Deus tá vendo essa turma arrumando, desculpe sua rapada, pra ficar sorteiro no carnaval. As turmas estavam num amor que nem aquele Shakespeare ia conseguir escrever igual. Decaração de amor na internet, aliança daquelas baratas da promoção, caixa de bombão, broquete de flor, oferecia até música no rádio, o que inclusive é cafona no último grau. Aí vai chegando perto do carnaval, é uma terminação de namoro que não tem quem lide. O menino mais novo da crede da sorveteria, tava numa paixão com a menina da farmácia do Messia que dava gosto de ver. Foi só sair pro pragando do carnaval falando que vai vir a banda Faísca Virgem. Ah pronto, largou a menina a vursa, coitada. A gente vai na farmácia do Messia comprar um xarope, a menina tá numa tristeza que corta o coração da gente. Depois do carnaval, é certeza que o cara de pau vai atrás dela. Ah, de descolar o rego da bunda, eu falei pra ela. Se ele aparecer depois do carnaval com conversa afiada, ponha pra correr na base do cabo do enxadão. Não tenha dó. Tchau. 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 Tchau.